Suri canta la malamai, shusuri andala malamai, andolomala malamai, do suri alamai, coloque a vida no altar de Deus, não trabalhe com as mãos enganosas, mas confie no Senhor de todo o seu coração, oh, ele abre as portas, ele diz, eu jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão, se você tem mendigado o pão, você não tem sido justo, oh, que as portas se abram para você agora, prosperidade de Deus venha sobre este povo, bênção do Senhor que me quer, se não acrescenta dores, entro na vida deste povo, salve essa família meu Deus, salve essa casa Senhor, nós temos a promessa, ela diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, creia meu irmão, creia meu irmão, a salvação chegou para a sua casa, a salvação chegou para a sua família, a salvação entrou na sua casa hoje, oh, a bênção está entrando na sua vida, ele diz, eis que estou a porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, e é o que você está fazendo, abrindo o coração e dizendo, Deus, eu quero andar contigo, Deus, eu não quero andar com mãos enganosas, mas eu quero andar de acordo com a tua palavra, eu quero andar de acordo com as escrituras, eu quero amar a tua palavra, eu quero respeitar a tua palavra, oh, pai, estamos em aliança contigo, pai, estamos em aliança com o Senhor, queremos o teu povo vencendo, 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 queremos o teu povo tomado pela tua presença, tomado pelo teu poder, é consagração, a tua vida está sendo consagrada, receba a unção de Deus, receba a unção que vem do alto, se o inimigo está investindo contra a sua vida, não se curta, não se curta, não se curta, se levante e clame ao Senhor Jesus, ele é tremendo, em todos os seus feitos, não há defeito, no Deus que lhe atendeu, você entrou aqui, querendo uma resposta, pode pedir, porque ele vai lhe responder, o impossível, para ele não é nada, tenha fé, porque esse vento vai passar, vai passar, vai passar, se sabrar, te besar, e até te ter, Deus que não pode dar por mais, farão de guerra, Deus invencível, Deus que está na copa, e um dos leões, se salva Daniel, do ex-senhor, abisou-nos, na terra e no céu, seja forte e fada, para lutar, para buscar sua vitória, glória, ele envolve sua filialidade, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe